Olá turminha, tudo bem com vocês? A nossa aula vai começar. Agora é hora do calendário. Hoje é dia 14 e o dia da semana é terça-feira do mês de setembro do ano de 2021. A data de hoje ficará 14 de setembro de 2021 ou 14 de nove de 2021. Boa aula! Olá criançada, olá família, como vai vocês? Eu espero que todos vocês e suas famílias estejam cada vez melhores. Eu e a dona Nina, a minha mascotinha, a minha cachorrinha de estimação, estamos aqui para mais explicações de atividades. Você e sua família são os nossos convidados especiais, tá bom? Tá bom, dona Nina? Tá tudo bem? Ah mamãe, eu estou amando fazer aula com você. Gente, vamos lembrar por que hoje e ontem a professora gravou aula junto com a Nina? Para ser uma aula diferenciada. É uma aula de conscientização que a professora está fazendo e vocês vão espalhar para todo mundo que não diga não à violência doméstica, não aos maltratos dos animais, não à discriminação, não à violência. E hoje a professora vai falar sobre os aspectos higiênicos que nós devemos ter com o nosso cãozinho, tá bom? Quem tem um cãozinho em casa tem que tomar cuidado, né? Você tem que higienizar bem a caminha, os animais também necessitam de tomar um banho, necessitam de... A minha Nina tem até escova de dente, gente. A professora coloca uma pastinha, né? Eu uso aquela pastinha de criança mesmo. E escova os leitinhos, eu não gosto de jeito nenhum. E ela também, ela é... Ela tem a raçãozinha própria dela. Nossa, professora, tem tantos cuidados. Sim, criançada. Elas também têm... Como nós, crianças e famílias e mamães, quando somos pequenininhos, a gente tem o quê? Cestidão de nascimento, não tem? E o nosso cachorrinho, eles têm o cartão de vacinação. O da Nina é esse aqui, ó. Aqui, ó, está o nome dela, o sexo dela, né? Sexo feminino, né? A data que ela nasceu, ela é do dia 2 de setembro de 2016 e o nome da proprietária. Aqui dentro, são todos, tem todos os vermícocos, os remédios, as vacinas que ela já foi vacinada. E sempre, sempre tem que estar levando ela no veterinário, né, Nina? Para que nada de ruim, né? Nada de mal possa acontecer com ela. Não pode, tem que tomar cuidado, criançada. As nossas criações também têm que se alimentar, temos que dar uma ração equilibrada. A minha Nina aqui, ela está um pouco acima do peso, mas é porque ela é gulosa, ela come tudo. Tudo que vem pela frente. A gente tem que ficar, ó, tomando cuidado, né, Nina? Para ver as coisas que ela come. E ela é uma mocinha muito dengosa, que ama receber o carinho da mamãe e de todas as pessoas, né, Nina? Então, criançada, vocês vão hoje, lá na página 112, vai observar o seu crachá e completar o cabeçalho. E nós vamos rever como que escreve o seu nome. Você vai coloriar as letras que formam o seu primeiro nome, vai responder com atenção qual é o seu nome. E a partir do seu nome, não qual é o nome completo, não. Por exemplo, Beatriz. Aí a Beatriz vai falar qual é a primeira letra da Beatriz, a última letra, quantas letras tem, tá bom? Não precisa do sobrenome. Lá na página 113, vocês irão escrever a letra inicial usando apenas as vogais, tá bom? De todos esses desenhos aí, ó, ó, olha aqui, criançada, vocês vão observar, tem o elefante, a âncora, o urso, o osso, a ilha, a estrela, avião, olho, é, o que mais? O imã, a, olha, tem um monte de coisa, o alicate, o número 1, uva, tem um monte de coisa aí, o ioiô, tá bom? E lá na atividade abaixo, o que vocês vão fazer? Vocês irão ligar, por exemplo, o cachorrinho faz aula, a menininha faz olho, e o menininho machucou o dedo, uiô, como que faz? Escreve como se eu, ai, quando você machuca o dedo, não é isso? Aí, se a mamãe tiver alguma dúvida, pode estar entrando em contato com a professora, tá bom? Né, Nina? E agora, a professora, durante todas essas aulas, vai deixar um videozinho bem pequenininho de conscientização sobre o abandono e os maltratos dos animais. Criançada, sabia que cada animalzinho desse, depende, é, você pode adotar? É, você pode adotar. Se você quer um animal maior, que a sua casa é maior, você pode ir lá no Adote Animais e falar, olha, eu quero adotar um cachorrinho grandão. Você pode ir lá no Adote Animais. Ah, só cachorro, professora? Não, tem gatinhos também, tá bom? E você sabia que a Adote Animais, eles fazem um monte de vendas, galinhada, coisas beneficientes, pra comprar, ó, ração, pra cuidar dos animazinhos que estão perdidos, que estão abandonados, que os donos abandonaram. Xiii, criançada, ó, chega de violência, tá bom? A professora está ficando por aqui, né, Nina? E amanhã, a Nina e eu voltamos novamente pra mais um dia de aula. Um beijo e até amanhã. Tchau!